E você, só a mulherada vai, mais alto, pode ser mais alto Minha boca calou, mas meu coração gritou por cima Vai no pagodinho, no pagodinho Vai na fé, aposta nela que ela, tira a voz do peito e conta assim Vamos pular A taça não merece tirar Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular A parte que eu peço, aquele gão do bom A taça não merece Deixa comigo que pra isso E aí? E aí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo e pronto Luquinhos, no pagodinho Chegando pra regação E você? E você chegou Atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou, mas meu coração gritou por cima Dira a fé! E vai na fé, aposta nela que ela é um amor A primeira de vocês! Vamos pular A parte que eu peço, aquele meio do bom A taça não merece, tira sem o ator Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular Vamos pular A parte que eu peço, aquele meio do bom Hoje eu te beijo e pronto Pagodinho, pagodinho, pagodinho Se beijo, se beijo Eu se beijo e pronto Hoje eu te beijo e pronto Eu se beijo e pronto Hoje eu te beijo e pronto